No final, né, até setembro, outubro os nomes saem, ele viajou a Brasília pra pedir o voto do Merlong Solano e o apoio dele. Aí o Merlong disse o seguinte, hoje não, porque o Merlong disse que não é o momento de desistir da pré-campanha. Aí ontem à noite, o 25BC comemorou o dia da infantaria, né, uma formatura de tropas, entregou o diploma de amigo do exército ao pré-candidato do PSD, Marcos Aurélio, que foi que o Franzé fez? Pediu o voto e o apoio de Marcos Aurélio. Ousado, até tudo da base, né? E aí o do Merlong eu já antecipei, o Merlong disse, não, hoje não. O que foi que Marcos Aurélio Sampaio disse? Já ia pedir o seu, já ia pedir o seu apoio, ou seja, não arreda o pé. Marcos Aurélio não arreda o pé, Merlong não arredou o pé, Franzé, esse aí, então, agora. Agora, eu estou esperando o momento que a Apoliana vai cobrir, obviamente com o colete e todos os EPIs, o momento que o Franzé foi pedir o voto a Fábio Novo, que é o próximo na lista. Estou me preparando psicologicamente, inclusive, para esse momento. Demorou. Cuidado com a canela. Cuidado. Ah, então quer dizer que também hoje não. Bom, do Merlong ele já não vai ter, pelo menos por enquanto, pode ser que lá adiante, o Merlong, né, do Marcos Aurélio, que de Getanhão ele está e permanecerá pré-candidato a prefeito. E agora vamos para a manjete da Apoliana, que trata também de outro, que agora não é mais oficioso. Não. Olha aí. É, Amadeu, olha, o presidente da Câmara, Enzo Samuel, ele que está afiliado ao PDT, né, foi questionado hoje sobre essa situação no partido, como é que ficaria esse lançamento de uma candidatura, se o partido de fato tinha essa intenção, e ele vive sabonetando, vive escorregando. Vive o quê? Sabonetando, é quando você escorrega, né, escorregadio. Ele é liso, ele é liso, né. Fica muito escorregadio, não gosta muito de admitir, mas hoje ele disse sim que pode colocar o nome dele à disposição de Teresina para concorrer ao Palácio da Cidade. Vamos ver o que falou o presidente da Câmara. O político que disser que não tem vontade de disputar a majoritária, eu acho que ele estaria ali meio que se omitindo. A gente tem essa vontade, mas essa construção não pode partir somente de uma vontade pessoal minha. Eu não sou candidato de mim mesmo. Primeiro, você tem que ter um grupo. E segundo, o principal, sintonia com o povo de Teresina. Então, tudo isso é um processo de construção. Nós vamos trabalhando, vamos trabalhar mais ainda, e se o povo reconhecer, lógico que o nosso nome poderá estar à disposição mais à frente. E aí, pela primeira vez, ele fala desabridamente. Isso, e aí eu já trago, ele bota dois pontos ali, né, ter o grupo e ter o apoio da população. Hoje, as contas que a gente faz é de que pelo menos 20 vereadores, caso o Enzo dispute a prefeitura, estariam com ele nesta campanha, né, subiriam no palanque de Enzo e Samuel a conta informal, que eu inclusive fiz hoje lá nesse evento do Câmara em Ação. E aí, leva justamente para o evento que aconteceu hoje. O presidente evita politizar o evento, ele não quer, inclusive tem recomendado aos parlamentares da casa para não levar para o lado político, mas é de toda forma um momento em que a casa ganha visibilidade nessa ação, né, inclusive tem as imagens aí hoje, muita gente reunida lá da comunidade, com prestação de serviço, e isso acaba implicando também em um momento de visibilidade para Enzo e Samuel, né, apesar dele, como eu digo aqui, ele não quer dizer que é um evento político, que não é um ato político, mas sim uma das propostas dele de discutir os problemas da cidade, inclusive com secretários da prefeitura de Terezinha, a gente vê ali o próprio secretário Noga Carlos, estava lá, representantes da Saad e Sudeste também estiveram presentes, até porque a prefeitura de Terezinha é parceira nesse evento, né, então, mas de certa forma aproxima a Enzo da comunidade. Vereadores da base do prefeito, lá também. Sim, inclusive no final tem uma foto aí deles todos juntos, que mostra um pouco, traz uma fotografia, um tanto... Mas o Deolindo também estava lá. Estava, o Deolindo também estava, ele apareceu já depois. Os da base e o Deolindo. Pois é. Todo mundo de uniforme, muito bem. Mas esse parol, tu ouviu, Cátia? Eu vi. Quem estava lá ali? Estavam os vereadores da base e o Deolindo também estava. França, tem que ver. Ali, ó, baixadinho ali, ó. Vai aprendendo, França. Não, mas eu já estava mais do que na hora. Vai aprendendo, França. Não, literalmente, vestindo a camisa, né? Exatamente. Ele não vestiu. Menos o Deolindo, não vestiu. Fala, França, vamos lá. Já estava mais do que na hora do Enzo Samuel, ele ia se colocar à disposição, porque os demais pré-candidatos têm feito já esse trabalho, à vista de todo mundo, explicitando. Então, já estava na hora dele admitir realmente que está à disposição. Hoje ele só fez admitir. Só fez admitir. Agora tem uma manchete das inteligências artificiais. Amadeu, só fazer um comentário. Meu Deus, lá vem. Rápido. Sim. Se o deputado estadual Jeová Alencar for candidato a prefeito, aí o Enzo vai ser. É. Porque o Rafael vai botar o Enzo para derrotar o Jeová. É o antídoto, né? É o antídoto, é a criptonita. Você está de verde. É mesmo, estou de criptonita. Amadeu, eu vou lhe dar um abraço daqui a pouco no intervalo. Mas eu não sou super-homem. Inclusive, essa lista aí dos 20 que estariam... Apoliana, deixa eu seguir, Apoliana. Tá bom, vai. Um beijo. Tá bom. Eu vou fazer um... Será que eu pedindo... Caléão. Ô, Caléão. Será que eu pedindo as inteligências que têm amizade com ela me atende? Ô, Apoliana, modere-se. Não, meu Deus. É o seguinte... Modere-se. Tem uma manchete das inteligências artificiais que eu não entendi ali. É, sabe, poucos neurônios... O Amadeu vive de brigar com essas inteligências artificiais. Ele nunca entende as manchetes. Verdade. Olha aí, ó. Não é? Pré-candidato brota no rolê de pré-candidato e os dois sorriem desbragadamente. Por favor, dá para entender isso aí, minha gente? Dá. Pré-candidato brota, 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 brota é... Nasce, nasce, não, do nada. Bom, Cádio, vou lhe ajudar. Brotar significa o quê? Emergir da terra. Pense numa vinícola, vinícola, brota, vinícola, tá brotando, vinícola. No rolê de pré-candidato, na festa, né? É, no rolê. No rolê. Pré-candidato da aviação. Exato, é o candidato da aviação. Ah, e o vinícola abrotou. O vinícola apareceu. E os dois sorri, hein? E os desbragadamente. Agora o sorriso tem que mostrar. Prove, pois prove. O sorriso tem que mostrar, Vadeu, dá as fotos aí do registro do pré-candidato doutor Vinícius, lá no Câmara em Ação. Então, hoje pela manhã, eu fui apurar para saber se ele tinha sido convidado formalmente para o evento. O que eu descobri é que ele não foi convidado formalmente para o evento. Então, de fato, ele foi lá participar como parlamentar, não é? Um evento unisclusivamente do Enzo, da Câmara, claro. Inclusive, é aberto para a sociedade. É da população. Tem parcerias, né? Com, inclusive, órgãos importantes aqui do Estado. Ele é um deputado. Também é deputado da área da saúde. Foi lá acompanhar, mas, de certa forma, né? Assim, a torta de climão. Não, não, não estou concordando aí, não, Ari. Não, pelos sorrisos, não... Não, tá bom. Não, não, não. Pera aí, só um pouquinho. Volta, pronto, é esse sorriso, esse aí. Deixa, por favor, Nájula. É este sorriso que eu gostaria de ter o comentário do Farol sobre o... Inclusive, os dois, tanto doutor Vinícius, como presidente da Câmara, Samuel. Samuel, os seus odontólogos dentistas estão de parabéns. Muito bem. É chamada, né? Como é? Lente... Não, não sei. Sei que... Lente nos dentes. Lente nos dentes. Eu não sei. Aí, Gari, eu vou te falar. Bem, o... Gari, pelo amor de Deus. Para que você que está no rádio... O que eu quis dizer foi que o sorriso dos dois... É... Bem natural. Bem natural, é. Gente... Amadeu, como é que tu consegue? Então, mas é o Ario... Pois é, eu estou te perguntando como é que você consegue. Ah, eu sou obrigado. Ah, tá bom. Ah, tá reluzindo tanto o que eu estou fazendo. É o seguinte... Para quem está no rádio... Para quem está no rádio... Ainda bem que não mostrei a imagem. Sim. É o seguinte... O doutor Vinícius... O doutor Vinícius está lá no evento. E aí, o presidente Enzo, ele tratou logo de abraçar as duas mãos e disse assim... São minhas. Não vem, não. Não. Não, deixa lá. Pera aí. São minhas. São minhas. E a moça do lado já também botou a mão do doutor Vinícius. Não tinha quem abraçar. Não. E aí... O que é que eu descobri? Doutor Vinícius, é o terror dos eventos dos pré-candidatos. Sim. Mas aí, nesse caso, ele agiu com esperteza. Sim. Ele foi lá para dizer assim... Eu quero ver quem é o vereador ligado ao Rafael que vai declarar apoio ao Enzo. Até estava lá na reunião com o Rafael no Carnac, indicando um milhão de reais em obras. Quero ver qual deles vai declarar apoio ao Enzo. Você lembra daquela foto ontem que o Lorde trouxe? Que foto? Do Enzo com o Tiago? Ah, sim. Com o Tiago Vasconcelos. Sim, o senhor lembra, seu farol? Foi uma das inteligências artificiais que mandou. E ele está mais do que certo. Tem que observar o concorrente de perto. A inteligência artificial mandou aquela foto. Aliás, mandou com o farol. Foi. Ela estava distante e mandou a foto. Foi de inteligência artificial para inteligência artificial, né? E aí o doutor Vinícius, candidato do governador preferido, preferido do governador... Não, aí quem matou a charada foi o Ananias. Foi o Ananias. O Tiago... Não, primeiro o Tiago disse. Não fechei com o Franzé, não fechei com o Marcos Aurélio, não fechei com ninguém. Aí o Ananias disse. Eu sei com quem ele está fechado. Todo mundo ficou assim. Aí o Ananias disse. Ele está fechado com o governador esperando ele apontar o dedo. Quem ele apontar será o candidato.